Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje teremos um vídeo muito legal porque eu vou levar vocês comigo para ver geladeira. Será que teremos geladeira nova aqui nessa cozinha? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Agora bora lá para o vídeo! Gente, olha a infinidade de geladeiras que tem aqui, geladeiras de inox, né? Lá em casa é tudo inox. Vou dar uma olhadinha aqui, olha. Essa daqui é da Samsung. R$ 3.498,00, mas ela é bem bonita, olha. Essa daqui é um inox escovado. Ela é bem grande, deixa eu ver ela aqui por dentro. Olha gente, super espaçosa. Tem ali um gavetão. Aqui tem essa partezinha assim. E por dentro ela é super comum, né? Nada demais. Deixa eu abrir aqui em cima agora. Também tem um espaço bem bacana, olha. Só que nada demais também, né? Mas achei lindo esse inox escovado. Aí tem essa daqui que é da Panasonic. Também tem um designer bem bonito. Essa daqui já é um inox comum, igual a que eu tenho em casa. Nossa, ela é bem espaçosa mesmo, gente. Essa aqui eu achei bem legal por dentro. Olha isso. E essa daqui, ó, tá R$ 4.098,00. Deixa eu ver aqui a parte de cima como que ela é, ó. Comum, né? Só que eu achei essa geladeira super bacana. Da Panasonic. Aí tem essa aqui que é da Electrolux. Eu adoro os modelos da Electrolux. Acho que tem um designer bem bonito em relação às demais. Olha que linda. A geladeira até decora, né? Ó, essa daqui ela tá por R$ 4.298,00. Precinho também salgadinho, né? E olha que linda ela por dentro, gente. Ó, tem bastante espaço aqui na parte de cima. As prateleiras. Aí tem o gavetão ali, é separadinho, olha. Tem uma divisória no meio. E aí essa parte aqui. Tem o porta-ovos. E tem também essas prateleirinhas aqui. Deixa eu ver aqui o freezer como que é. O painel, olha. Painel digital. Espelhado. Super bonito. E aí aqui dentro, ela é assim. Tem aqui pra fazer gelo, olha. Dois compartimentos. Bem legal também essa geladeira. Mais uma aqui, gente. Essa é da Consul, olha. Ela é bem altona. E é super bonita também. Olha isso. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem o preço, ó. R$ 4.699. E o preço só tá aumentando, né? Ó, essa daqui ela é inverso. Aí, ó. Aqui em cima tem as prateleiras. Super espaçosa. Nossa, gente. Amei essa geladeira aqui. A parte de dentro. Bem espaçosa mesmo, ó. A parte da porta, ela é assim. E aí, a parte do freezer é embaixo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. O freezer fica embaixo. Também cabem bastante coisas. Um espaço bem bacana também. E eu achei ela bem alta. A próxima geladeira também é da Panasonic, olha. Ela é bem alta, bem larga também, ó. Um designer bem bonito. E ela também é invertida. O freezer é embaixo. E aí, essa daqui tá R$ 4.998. Olha o painel como que é. Painelzinho espelhado. Bem bonito. E aí, aqui dentro, olha quanto espaço, gente. Ó, tudo separadinho aqui na parte de baixo. Aí, aqui em cima tem essas duas prateleiras. A porta tem vários compartimentos, olha. Ai, calma aí que ela tá fechando. Vários compartimentos aqui. Opa! Que ela não quer ficar aberta. Mas tem vários compartimentos. E agora vamos ver aqui a parte de baixo. A parte de baixo é assim, ó. Faz o gelo aqui. Duas forminhas. Esse daqui é igual o meu. Que você gira a forminha e ela já cai ali no compartimento. Bem espaçosa mesmo. E aqui na porta não tem nada, ó. A porta é lisa. Ela é assim. Tá fechando ali e ela não quer ficar aberta, gente. Mas é uma geladeira muito bonita. Aí tem essa daqui que é uma Brastemp. E aí Brastemp já dispensa apresentações, né? Ela também é inversa. Eu nem sei se é assim que se fala, gente. Mas é inverso, né? O freezer é na parte de baixo. E ela é bem bonita. Nossa, muito linda mesmo. E aí o preço aqui, ó. Já deu uma aumentada também. Cinco mil e quinhentos reais. Olha esse painel. Que lindo. O painel é preto. Bem bonito. Deixa eu abrir aqui pra gente ver a parte interna. Olha que linda, gente. Bem dividida. Vários compartimentos aqui na porta. Olha que legal. Ó. Aqui tem o porta temperos. Aí aqui em cima tem essa prateleira aqui. Prateleira não, né? Esse compartimento. Aqui tem mais um porta temperos. E esses espacinhos aqui, eu acho que eles vão... Ó, tá escrito aqui. Ajuste as prateleiras conforme é sua necessidade. Então dá pra você ir ajustando a altura. E deixar do jeitinho que você quer. E aqui embaixo, ó. Tem mais essa parte aqui. Gente, o moço começou a falar aqui no Carrefour, tá? Então vocês vão ouvir a voz dele de fundo. Vou abrir aqui a parte de baixo agora. A parte de baixo eu não achei muito espaçosa, gente. Porque essa gavetinha aqui, ó. Ela é bem curtinha. Olha isso. É só isso aqui, ó. É bem curta. É idêntica a minha, viu? Eu acho que é do mesmo tamanho esse gavetão aqui. Ele é bem pequeno. Aí aqui tem o abastecedor de gelo. E aqui na porta ainda dá pra colocar algumas coisinhas, ó. Aí vamos aqui pra essa geladeira. Olha que linda, gente. Gente, essa daqui, ó. É aquela inverter de duas portas. Maravilhosa. É o sonho de consumo de qualquer dona de casa, né? Ó, deixa eu abrir aqui. Gente, e ela tá com preço bom, viu? Olha isso aqui. Deixa eu ir. R$ 4.999, 5 mil reais. Ah, e ela também, ó. É da marca Philpon. Vou abrir aqui pra gente ver. Não, vou mandar também. Gente, o problema dessas geladeiras é que elas são tão pequenininhas por dentro. Elas são muito bonitas por fora, mas olha, por dentro é super compacta. Aqui até que tem uma profundidade legal, ó. A profundidade desse lado aqui até que é boa. Ó, os dois lados eles são iguais, porém, esse lado de cá a profundidade é menor. Mas cabe bastante coisa, viu? E aí aqui, ó, também tem alguns espaços, né, pra colocar algumas coisas. E os dois lados são iguaizinhos. Mas ela é belíssima por fora, gente. Um designer lindo, assim, de duas portas. E, na minha opinião, essa daqui, ela é mais beleza mesmo do que qualquer outra coisa, viu? O pessoal tá aqui arrumando as geladeiras, gente, então tá fazendo bastante barulho, tá? Ó, mais uma aqui. Essa geladeira aqui a gente precisa de bastante espaço pra ter ela em casa, viu? Porque ela é bem larga. É bem parecida com a que eu mostrei agora, só que essa daqui tem esse negócio de água aqui na porta. É da Filco também. E tá R$ 5.299. E eu acredito que a parte de dentro ela seja igual. Ó, é igual mesmo. Igualzinha, gente. Calma aí que desfofou, ó. Mas é igualzinha a geladeira que eu acabei de mostrar agora. Ó, é muito bonita também. Deixa eu fechar aqui e mostrar mais uma pra vocês. Essa daqui, gente, é lindíssima. Da Electrolux. Eu acho que essa daqui é um dos últimos modelos, né? Deve ser algum modelo novo. Vocês me corrijam se eu estiver enganada. Ó, R$ 7.098. Aí o freezer também é na parte de baixo. Aí, ó. Eu vou abrir ela aqui pra gente ver. Ó, gente. Esse lado aqui é um lado compacto, porém tem uma profundidade bem boa. Aí a porta é assim, ó. Tem três compartimentos. Eles são adaptáveis, né? Dá pra você colocar na altura que você quiser. Ai, gente. Calma aí que ela abre as duas portas. Tô vacilando aqui, ó. Ela é super espaçosa agora que eu abri o outro lado. Deve ser top, hein, ó. Ó. Essa outra portinha. É assim. Essa daqui são três portas. Aí tem essa portinha pequena aqui, que ela me enganou aqui, gente. No meu. Aí o painel é assim, ó. Preto. Painel touch. E agora vamos ver aqui o freezer. Olha, gente. É bem grande. Enorme. Essa aqui é uma baita de uma geladeira, viu? E o preço dela eu já falei pra vocês, né? O preço é tão grande quanto a geladeira. E aí agora tem uma... Tá pegando aqui? Tá, né? Vou mostrar pra vocês aqui a Brastemp, que é a geladeira que... O modelo que eu quero, só que não é da Brastemp. É da Electrolux. Gente, esse aqui é o modelo que eu falei pra vocês. Porém, essa daqui é da Brastemp. E aí, o modelo que eu quero é da Electrolux. Mas ela é idêntica a essa daqui. Aí a da Brastemp, ó. Tá por R$ 7.199. Vou abrir aqui. Já me parece que ela dá... Ela pega um pouquinho a porta. Não sei se tem que ter um jeitinho pra abrir. Mas ela é bem espaçosa, olha. Super bonita. E aí é uma geladeira bem larga também. Tem que ter um espaço já reservado pra ter esse tipo de geladeira aqui. Ó, vou te mostrar a parte de baixo. Ó, e a parte de baixo dela é assim. Tem dois compartimentos. Essa gavetinha de baixo, ela não é muito profunda. A de cima é um pouquinho mais, só que tem bastante espaço. Aí a porta é assim, olha. Dá pra colocar algumas coisas também. E essa geladeira também, gente. É um sonho de consumo de qualquer pessoa, né? Super bonita. Olha isso. Aí tem mais uma aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha, essa daqui ela não tá com preço. Mas olha que geladeira linda, gente. E essa é da LG. Aí tem aqui, ó, o compartimento que sai água. E ela também é de três portas. Ah não, duas portas, gente. É grudado. Olha que interessante. Ó. Por dentro é super bonita. Os dois lados são iguais. É bem semelhante com aquela da Panasonic. Esse lado aqui direito, ele é mais profundo do que o lado esquerdo. E aí as portas são assim, ó. Tem um compartimento pra gelo aqui. Bem interessante. Diferentão. E aqui desse lado tem essas coisinhas aqui. Eu tô afastando rápido porque ela fica fechando, gente. Mas é uma baita de uma geladeira. É super bonita também. Pena não ter o preço aqui pra mim mostrar pra vocês. Olha que linda.